Infelizmente não deu certo né gente, é o seguinte, vou explicar rapidinho, enquanto que eu fui gravar o especial, o especial ficou bugado, não deu pra ver nada, a luz estava horrível, daí então chama responde vai ter que ficar atrasado de novo, mas dessa vez eu não vou deixar vocês sozinhos né, o Ju e eu fizemos um desafio de tente não rir, daí só que esse tente não rir ficou também bugado, daí então o que que eu fiz? Eu vou pegar só a parte daquele que é perdedor, o perdedor é o seguinte, eu e o Ju vimos mais vezes, daí então a gente teve que tirar no par o ímpar né, daí então eu ganhei, o Ju vai ter que beber, infelizmente ele não bebeu, mas vocês vão ver o que vai acontecer, então fica com o vídeo. Não peraí, última pergunta, e poplar, o Guilherme tá com um ponto, o Ju tá com três, e poplar vai, se o Ju não tiver, ganhar ele passa, vai. Vai, Ju, tem que ganhar, vai Ju. Nossa. Galera, o Ju, o Guilherme ganhou, o Guilherme roubou, e o Ju vai lá pro desafio. Pronto, tá gravando, vou Ju, relaxa, a gente vai voltar com a bebidina. Tutorial do João de como fazer uma bebida. A bebida é muito grande. Hum, perfeito. Gente, para fazer a nossa bebida, a gente pôs guaraná, leite, açúcar, leite condensado e café. E agora a gente vai pôr sal. O Ju vai ter que beber isso. Pronto, agora vamos levar ela lá para o Ju. Vamos ver qual é a bebida que o senhor é fiel. Guaraná. Guaraná. Café. Café. Leite. Leite. Açúcar. Leite condensado. Sal. E nós ia colocar... Ovo. Mas também é café que tem dentro. Mas não colocamos. Toma, Ju. Bebe e bebe tudo. Dá uma cheiradinha. Nossa, Ju. Só derramo o copo, Ju. É, não derramo o copo, Ju. Ai, cara. Eu tô com medo disso aqui. Me dá uma diarreia. Ô Ju, ô Ju, pera, 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 pera aí. Eu já tô imaginando como é que eu vou ficar no banheiro amanhã. Todo cagado. Tira no canal. Ju, por que que o copo, mano? Vai que se vomita. É verdade. É, mas fácil isso, véi. É do meu canal, caralho. Ah, mentira. Ai. Ai. Para. Mas, ó. Todo mundo que tá assistindo o vídeo, vai no vídeo do Ju e dá like. Ó, Ju. Na próxima vez, quando você ver esse vídeo, vai estar com 150 visualizações. Mentira. Ele já tá com 90. Então, 150. Vai estar o link na descrição do canal, Ju, né? É, link na descrição. Comenta lá, roupa. É. A gente vai entender, né? Sim. Vai, vai. Vai. Porra do céu, eu posso arregar de beber isso aqui? Não. Não. Eu bebo com um golinho. É, um golinho pelo menos. Ô, Ju. Não, um golinho assim. Vai ajudar. Se você beber um golinho, você é homem. Não, Ju, pelo menos. Se você beber e engolir, meu desafio com tudo. É, vai. Tem que contar até um. É um. É dois. É três. E? Simplesmente por meter café e guaraná no mesmo negócio. Tá, mano. Vamos ver se o Gustavo aceita. Ô, Gustavo. Você aceita tomar um café com leite? Gostoso. Gostoso. É gostoso. Manda um salve pro vídeo. Salve. Salve. Última chance. Ju, última chance. Se eu beber um pouco, você bebe o resto. Não dá. Vai, Guilherme. Você bebe metade por metade. Vai. Tá, tudo bem. Ju, segura a câmera. Segura a câmera. Segura a câmera. Vai, vai. Vai tomar uma diarreta. Vai tomar uma diarreta. Vai tomar uma diarreta. Vai. Vai tomar uma diarreta. Vai tomar uma diarreta. Vai. Ó, uma grande. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Deixa com o coletivo. Deixa com o coletivo. Deixa com o coletivo. Deixa com o coletivo. Deve ser 50 reais. Jun, você me paga. É ruim mesmo. Qual é o gosto? É horrível. O Guaraná está misturando com o leite. O próximo mês deve ser difícil. Que que é isso? Tá gravando? Você tá gravando, né? Vamos. Vamos gravar lá. Ah, não. Eu já vou gravar. Eu já vou gravar. Você viu aí? O que é? O que é? Ladrão de wi-fi. Vai. Pronto. Já tomei um pouquinho. Agora é a vez do João. Eu comi o desafio. Nunca se bebeu alguém. Eu bebi aqui, ó. Eu não vou sentir o gol do seu bapho, não. Nunca se bebeu mesmo. Até aí. Vai logo. Ó, o João tá enrolando. Você bebeu aqui, né? Ó, essa cara do João. Toma um cheiro de gosto. Não, não, não. Valeu. Caralho, deu na... Eu bebi muito, cara. Ó, essa cara. Nossa, cara. Eu sou o cara do João. Você tá toda gozada. Ó, vem. Eu preso. Vou soltar o barro. Quê? Não, cara. Eu fui bebendo um gude, cara. Não dá pra beber um gude, não. Pior que você deixou um gosto ruim na boca. Ai, João. Você é o único que erra agora. Pior. 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 Eu não bebi, né? Tá. Nossa, mano. Bebi demais, cara. Um beijo aos pecadores. Tem que tomar com caça. Pior. Pior. Espero que vocês tenham gostado. Deixa. Deixa muito. Bebe o restinho, Gu. Não, obrigado. Não, 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 não. Bebe, bebe, bebe. Não dá pra beber um gude, né? Tô aqui. Tá, gente. Tá, grava. Tá, direto. Tá, beleza. Esse foi o vídeo. Pessoas deve ter gostado. Se você gostou. Se inscreve. Dá like. Deixa muito like. Se você quer que o... Esse cara... Babaca. Volta. Que torce pro Real Madrid. Volte. Eu torço pro Real Madrid. Eu torço pro Real Madrid. Tá vendo? O Gustavo é parça. Ele torce pro Real Madrid. Pronto. Então, ó. O que você foi, cara? Não, não, Guilherme. Tá bem. Comenta favorito. Se inscreve. Tchau. Beijo. Coração. Faz demais. Fui. Ah, lembrando rapidinho. O vídeo especial ainda vai lançar. Só que eu não sei quando, tá? E vai ter uma live stream no meu Facebook. Mas antes você pergunta... Ah, Guilherme. Por que você não faz live no YouTube? Porque eu prefiro no Facebook e no YouTube ainda não consigo fazer live, beleza? Mas foi bem. Se você quiser participar da live, me segue lá no Xamagi, meu Facebook. Vai estar na descrição do vídeo. O vídeo do Ju. E... Aí tá... O... Rede Social. Facebook. Não. Mas foi isso, meus amores. Um beijo no coração. Fátima. Se fui. Se inscreva na live. Tudo comigo. Amanhã às oito. Tchau. Tchau.